área, que chance pra empatar sobra campo pra jogar do ataque, toma a bola da defesa, subiu a bandeira, impedimento marcado, defesa aliviada, o lance era perigoso é agora, ele defende depois de uma lambança incrível na saída de bola foi inventar e quase se deu mal, na dúvida, se não tá confiante pra sair jogando, dá o pitão chega, faz o desarme, arremesso bateu na marcação, ela sai, é escanteio escanteio cobrado, atenção gol que isso, que voleio que ele acertou ele achou que não foi, mas o impedimento tá marcado, a chance era boa João gol uma atrapalhada, ele mandou contra o próprio gol sempre um momento complicado, vamos ver a reação a partir de agora, o emocional vai lá embaixo a bola gira pelo gramado de pé em pé, eles tocam com paciência falta marcada, a posição é perigosa, dá pra bater direto pro gol o meu amigo Maestro Júnior fez muito gol olha o gol de empate gol de empate, tudo igual o árbitro apita, falta, pesada, será que vem cartão? Gil vão girando a bola de um lado pro outro como limpador de para-brisa toca, abre na lateral dá até pra alçar a bola divide, fica com a bola ninguém dá nada de graça toca, toca bem, tá inspirado no dia de hoje é agora, pro gol defesaça cara a cara, ele virou um monstro virou um muro pra fechar o gol a defesa não acompanhou a jogada e ele teve que fazer tudo sozinho foi bem demais o goleirão Eriksson bobeou, eles retomam um, dois, não tá mais comigo, mas um passe certo pra ele chance pro cruzamento vão trocando passes, o entrosamento tá bom bola fácil para o goleiro Santos cruzamento perigoso, afasta dali a defesa pegou mal, fica fácil para a defesa cortar João já avança pro campo inimigo bom corte, a jogada era boa distribui na beira do campo, é pela lateral ele partiu antes do toque saiu cedo demais posição irregular e recuperou no ataque tá marcado o arremesso vem, bola rápida pega o goleiro, tá viva acompanha a bola enfiada e corta a defesa tenta sair, mas tá pressionado pressão nele, não pode perder aí o árbitro confirma impedimento ajustadinho, ajustadinho, apertado lance duvidoso ouve a falta, o árbitro no entanto dá vantagem Santos explora lateral vai conduzindo com a bola no pé retoma na área boa, boa para a defesa alivia a defesa como dá impedimento o jogador estava adiantado boa interceptação ele leu bem a jogada afasta a defesa o cruzamento era perigoso ergue o braço o juiz apita final da primeira etapa dois a dois no placar o o Vamos lá. Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, Vilani. Tô de olho neles. Erickson. Dividiu bem, perdeu a bola. O time toca, toca com precisão, sem pressa, cabeça no lugar, bola no chão. Santos. Está em posição para cruzar. Gil. Retoma, afasta o perigo. Está aí a bandeira, impedimento marcado. Erickson. Erickson. Distribui a bola, aberta. A reposição da bola será com um tiro de meta. Recupera a posse da bola. Pinto. E tome, tic-taca. Tome, pim, pam, pum. Tocando a bola de pé em pé para definir a jogada. Cochilou. O cachimbo caiu, perdeu a posse. Eles vêm para o ataque descendo a ladeira. Bola roubada, sem falta. Deu boa, bola, bola, boa para correr. Chegou para fazer. Salva o goleiro, ficou no mano a mano. Não se intimidou. Que defesa foi essa, Caio. Defesaça. Se posicionou bem e teve ótimo tempo de reação. Tira pela linha de fundo, escanteio marcado. Chicotada de primeira. Defendeu, olha a sobra. Escanteio batido. De cabeça. O goleiro seguro para fazer a defesa. Defesa tranquila. Levantou, boa visão do jogo. Para fazer, para passar a frente. Salva a defesa, Caio. E essa é para comemorar como o gol, Vilani. Salvou o time. Grande roubada. Na defesa, dentro da área. Faz a falta. A defesa corta o cruzamento. Manda para longe. Bate para longe. Tira o perigo. Para fora. A bola passa perto, Caio. A marcação estava muito próxima. E acabou atrapalhando na hora do chute. Vão trocando passes. O entrosamento está bom. Toma a bola no campo de defesa. João. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Foi dada a lei da vantagem. Segue o ataque. Vamos para o jogo. Olha o gol. Se estica o goleiro e defende. corta a defesa na área. Marcação alta. Pressionando no ataque. A posse volta para eles. Eriksson. Desarme preciso na área. Ainda pode ter surpresa. Quero ver. Finalzinho. Olha só. Divide. Fica com a bola. Minutos finais. Eles vão descendo para o ataque. Para tentar a vitória no finalzinho. Vem arremesso lateral. Tira a bola. Desarma. Eles se mandam no ataque. Não quis saber. Isolou. Um, dois. Devolve. Corta o passe. Salva a defesa no sufoco. Um, dois. Eriksson. Dá o toque. Foi mal. Só devolve. Para desempatar. Atenção. Gol. No finalzinho. Até a última gota de suor para vencer o jogo. Oh, juizão. Ele deu a falta no carrinho pesado. Boa chance para empatar o jogo no finzinho. Bola parada pelo lado assim. É quase certo que vem cruzamento para a área. Recebeu bola cruzada. Vem a marcação em cima dele. Levantou. Pode ser bom. Bom, passe em profundidade. Tem perigo ainda. Gol. Apita o árbitro. Acabou. Acabou o sonho de permanecer. Decretado o rebaixinho.